Ela tem uma clínica maravilhosa aqui em São Carlos e está sempre prestando ótimos serviços. E é com a Jussaira que a gente vai bater um papo agora neste mês especial da mulher. Jussaira, tudo bom com você? Tudo bem, Cláudia. É um prazer conversar com você e com os seus telespectadores. Muito bom, é um prazer mesmo a gente estar aqui. Agora, você como uma mulher que tem todo um know-how aí na odontologia, uma mulher que estudou muito, além da graduação, fez muitos cursos. Como é que está a atuação na área da odonto-pediatria? A odonto-pediatria evoluiu muito nos últimos 20 anos, né? Então, ela é calcada basicamente nos conceitos preventivos. Então, a ideia hoje é que a criança vá para o dentista para não ter que fazer tratamento. E dessa forma, usando os conhecimentos da odontologia preventiva, fazer essa criança chegar na idade adulta sem encargo. Realmente, a prevenção é a alma do negócio. Agora, a Jussaira tem uma família maravilhosa, o André, que é seu esposo, os filhos. E uma dúvida, porque a gente está justamente neste mês da mulher, valorizando a mulher no seu mercado de trabalho. Dúvida porque, olha, não é fácil atingir um ponto que ela atingiu e ainda cuidar de tudo isso, né? Porque a mulher realmente tem que ficar atenta aos filhos e ao marido também. Como é que você fez? Olha, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Principalmente na vida da mulher. Você conciliar a carreira e a vida familiar. A mulher, principalmente, né? Se dedica exclusivamente à carreira. Chega um determinado momento que ela sente falta desse lado de curtir a vida familiar e maternal, que eu acho que a mulher foi concebida para isso, né? E o contrário também, se você se dedica exclusivamente aos filhos, quando chega nessa fase que eles batem asas e vão embora, você fica aí, aí agora. O que eu vou fazer? Eu acho que é importante a pessoa não se modificar para tentar alcançar objetivos profissionais. Ela tem que se respeitar, se valorizar, manter aquela integridade daquilo que ela acredita e, baseado nisso, fazer a sua carreira profissional. Então, vamos ficar com um recadinho final da Jussaira para vocês aí em casa. Vamos lá. Foi um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. E o que eu queria dizer é que se nesse mês da mulher tem alguma mulher que cultiva uma dúvida se deve ou não se lançar uma nova empreitada, a entrar no mercado de trabalho, que aproveite esse estímulo, arregasse as mangas e mãos a hora. E aí